O Favelado 2.0 é a mina ou o cara da favela que, mesmo não tendo muito recurso de formação, tendo feito muitos cursos, se vira com a tecnologia que chega para ele, é rataria nos aplicativos de celulares, filma, tira foto, usa isso para a sua diversão, para o seu entretenimento e usa isso na garantia de direitos também, quando os direitos de quem mora na comunidade são seivados por alguma outra força. De juntar os jovens totalmente diferentes para eles pararem e pensarem, mudarem, saírem todos de um senso comum que eles tinham e começar a pensar em outras coisas, em projetos novos, como vai ser a vida deles daqui para frente, como eles vão pensar, como eles vão agir, como eles vão buscar e como buscar o que eles querem. É um projeto de suma importância para as favelas, porque acontece no Complexo do Alemão, mas existe uma confluência de jovens que vêm de diferentes partes, de diferentes favelas do Rio de Janeiro e fazer essa construção de redes. e tem um monte de perfis dentro do Favelado 2.0. E isso é bacana porque faz com que essa galera troque experiências e conheçam outras potencialidades e quando a gente tem essas oportunidades de fazer trocas, a gente acaba enriquecendo ainda mais o nosso trabalho, a nossa militância e a militância dos nossos parceiros. Eu tenho uma galera muito diferente e que já fez coisas muito diferentes, com conhecimentos diferentes, então tá trocando isso, tá sendo maravilhoso, assim. Tem essa coisa também de você achar que você tá entre amigos, até a galera que tá na linha de frente da residência não se coloca como autoridade, a gente tá ali trocando, tá todo mundo no mesmo barco, isso é muito legal. e eu sei que eu vou sair daqui tendo aprendido muita coisa e alguma coisa vai mudar, sabe. Eu tô conhecendo gente, tô ampliando minhas redes e tá sendo incrível. Tá sensacional, muita gente participativa, a galera com sangue no olho pra construir uma sociedade mais justa, menos desigual, menos difícil. E foi uma participação muito maneira, pude compartilhar um pouco do meu trabalho, a galera perguntou, questionou, é um grupo muito incrível e um espaço importante da gente ocupar pra desenrolar tudo que a gente tá fazendo aí, hackear esses espaços. E a nós, Favelado 2.0, Gato Mídia, mandaram muito bem. Tamo junto. A Favela, ela é maker por essência, né, é um fazedor. E parte dos lugares onde hoje estão discutindo inovação, criação, criatividade, são lugares bastante brancos, de classe média e compostos pela maioria de homens, né. E onde o que é criado pelo pobre, a inovação que o pobre produz, não é reconhecido como tal. E sim como, ah, o jeitinho brasileiro, mas não como algo inovador, né. E uma das coisas do maker, uma das gamificações é a gambiarra, né, e a gente vê isso na favela o tempo inteiro. Então não é novidade, então eu diria que a favela, ela é a mãe, é o pai, né. Foi ela que, na verdade, criou isso. E isso, hoje em dia, ela se tornou uma metodologia. E hoje as pessoas fazem isso pra poder ganhar dinheiro, ou realmente pra poder repensar a forma de viver. E o pobre, ele desde sempre, ele foi, ele é um fazedor. Desde sempre ele é um fazedor. Porque o pobre, ele sempre teve que criar soluções, sempre teve que pensar em soluções criativas pra resolver os problemas de escassez ou de ausência do Estado. Então ele é um fazedor nato, né. E existe um certo tipo de criatividade que ele só vem da resiliência, que ele só nasce da necessidade. Meu nome é Alzimar, ele é Belmiro. Nós trabalhamos com materiais reciclados por uma necessidade, porque nós ficamos desentregados. Eu trabalho, tenho uns dois anos com material reciclado, e ele trabalha mais tempo, porque ele é um artesã de jornal, ele faz com material de jornal. O jornal a gente adquire pedindo pela vizinhança, passa na rua, acha, jornal pega também. E a gente, basicamente, a gente usa isso. Cola, verniz e a criatividade. Eu trabalho com caixa de leite, faço crochê, faço trabalho fitado. Ele trabalha como artesão mesmo. Aí ele faz jarros, faz porta-retrato, o que mais, amor? Trabalho com pet, faço bolso de pet. Chapéu também, faço chapéu de jornal. Bolso de jornal, faço tudo de jornal. E, bom, quando um cara, ele pega e distribui internet pra rua dele todo, ou pra Alan House, né, que é um dos primeiros espaços de tecnologia dentro da favela, que possibilitou muita inclusão digital, ele é um fazedor, ele é um make. Ele abriu uma loja, um Alan House com um amigo. E, na época, não tinha internet. Eram 12 computadores e o jogo era contra o strike. Era só contra o strike, nada online. Ninguém acessava o Facebook, não tinha essas coisas que tem hoje. E, era assim, de manhã, abria às 7 horas da manhã, entrava 12, já tinha 10 horas esperando na fila de espera. E eu tomava só conta, não entendia nada. Não entendia nada. Então, um dos donos que era junto com o meu cunhado, ele era o técnico, ele vinha só uma vez na semana, eu que arrecadava tudo pra ele, mas não passava tudo, né. E isso foi indo, anos e anos, uns 4 anos com eles. Aí, do nada, eles se separaram. Cada um levou 6 máquinas, ele levou 6 máquinas, meu cunhado levou 6. E o dinheiro que eu ganhava com o meu cunhado, eu juntei. E falei com o meu cunhado, poxa, você não quer me vender essas máquinas, não, eu pretendo abrir uma loja. Não entendia nada. Aí, meu cunhado falou, beleza, aí fui paguei as máquinas ele e levei lá pra cima, no coqueiro, onde é o bebê lá. Eu abriu a primeira loja lá. Aí, chamei meu irmão também, que não entendia nada. Falei, poxa, mas eu preciso pelo menos de alguém que a gente junto já agiliza alguma coisa. Aí, voltamos da loja lá. Toda semana, vinha um técnico lá, levava o dinheiro todo da loja. A gente viu, obrigado a aprender a mexer. E nisso foi ajudando, a gente foi aprendendo. O meu irmão aprendeu primeiro que eu, era meio, meu cabeça dura, ficava preguiçoso. Ajeitava o preguiçoso ali, ajeitava o preguiçoso, eu ficava olhando. Depois só fui me adaptando também, fui aprendendo, fui aprendendo. Hoje eu não tenho curso, não tenho nada. Não fiz curso, estou aprendendo, tenho que fazer um curso pra poder botar um diploma na loja, pra poder consertar o conserto máquina pra fora. Então, assim, foi indo. A gente junto, eu aprendi, fui mantendo e foi indo devagarzinho, foi crescendo. Fui vendo muita criançada aí crescendo, que hoje está adulto, muitos trabalhando, sendo mais... E junto do meu goiado, 21 anos de... E pra ter ideia, eu vim aprender depois de muito tempo. Se eu soubesse que a informática era uma coisa boa, a gente aprendia há muito tempo. Antigamente, você não viu uma criança jogando uma habilidade no teclado, sabendo a hora de trocar armas, essas coisas todas, digitando. Ele não sabe escrever, assim, sentar e tá aprendendo. Ele sabe escrever algumas coisas aí, tudo. Mas se você pedir qualquer coisa pra ele ali na internet, ou YouTube, pra ele escrever pra você, ele já entende tudo no teclado, ele escreve tudo pra você. Então, isso aí é uma grande revolução pra gente, que demoramos muito pra aprender, né? Quando o morador cria um problema pra resolver a questão do transporte nas vielas e nos becos, que é o mototáxi, ele é um fazedor. Aí eu e meu pai, foi um ensinando o outro. Ele não sabia, eu também não sabia. Mas aí, como ele comprou uma moto, e aí a gente foi aprendendo. Foi em 2007. A gente aprendeu, e aí... Depois eu peguei, ele tirou carteira, depois eu tirei carteira também, entendeu? Porque ficar parado, tá perdendo dinheiro aí, não dá certo. Tipo assim, eu sou da vez agora. Sou da vez. Então, alguém vai falar pra mim, ó, da vez, aí chegou o passageiro, da vez aí. Aí fala meu apelido aqui, B2, da vez. Aí eu vou. Aí, ele, no caso dele pra gente, vai ser o da vez. E assim, aí a pessoa que chegar, vai colocar a moto lá atrás. Aí quando chegar, passar todas as remotas aqui, você é dentro dele. Tipo, tem tudo uma organização. Puros preto, tudo certinho. Nada de cobrar mais pro cliente, tudo certinho. Não tá aparecendo trabalho de carteira assinada, né? O cara se sabe que ele é brabo aí. Aí o negócio é isso aqui, né? O trabalho nosso aqui, do mototáxi, ele é fundamental, por quê? Porque a gente, pô, a gente, pô, a gente pega o morador aqui, o morador vem, não aguenta o segundo, ou a gente leva o morador na casa dele, a gente vai lá, a gente vai ter a casa dele. Então, a gente ajuda. E a gente tá fazendo um dinheirinho aqui, ele tá correndo atrás, o modo chega, o caminho tá mantendo. Só que isso não é reconhecido, né? Quem diz o que é making? Quem cria esse circuito de inovação? Né? Por que a galera de favela não está ali? Por que o que o pobre cria não é considerado? Tem alguma coisa errada. E o pobre, ele também não cria só por resistência ou necessidade. Ele também cria por explicação estética, como o punk, o passinho, e várias outras criações, né? Que a origem é da classe popular. E aí E aí